Um gatinho que estava foragido há oito anos do presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, foi preso na cidade de Santa Rita de Minas. A prisão foi realizada por meio de uma operação das Polícias Civil e Militar de Caratinga. Deixa eu chamar o Miguel Brás para contar dessa prisão, hein, por favor, Miguel. É isso mesmo, Nico. A Polícia Civil de Caratinga foi informada de que o foragido estava escondido na cidade de Santa Rita de Minas. Portanto, as forças de segurança pública deflagraram a operação após o Poder Judiciário do Rio de Janeiro expedir o mandado de prisão contra este homem. O homem foi preso no córrego da Embratel, em Santa Rita de Minas, município que fica a cerca de 130 quilômetros de Governador Valadares. De acordo com as autoridades, o homem foi condenado há 11 anos e 4 meses pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Porém, ele estava foragido desde setembro de 2015, durante o benefício de saída temporária. O condenado não mais voltou ao complexo penitenciário de Jericenó, o antigo Bangu, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Após todos os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional em Caratinga. Nico. E aí de lá certamente será recambiado, né, mandado para cumprimento da pena. Obrigado por sua informação aí, Miguel. Obrigado.